Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards & Games e dessa vez vamos dar continuidade à nossa série de Beyblade. Então pessoal, já sabe! Se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades e comentem todo o feedback extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal e trazer conteúdos polêmicos como este do vídeo de hoje. Pessoal, vamos falar sobre as Beyblades piratas. Então pessoal, se ajeitem aí na cadeirinha e bora para o vídeo! Então tá pessoal, vamos lá falar justamente dessa polêmica que é a escolha de Beyblades originais, Takara Tome e Hasbro contra as Beyblades piratas, TD, Flame, Hapidit e outras. A escolha depende da tua consciência e pra isso tu vais precisar entender a concepção e criação das Beyblades lá da sua origem até chegar nesse produto lindo e maravilhoso original, nessa caixinha linda e maravilhosa que chega na tua casa. Pra tu entender isso, tu tem que entender que as Beyblades são criadas e projetadas inicialmente pela Takara Tome e licenciadas para Hasbro produzir oficialmente aqui no Ocidente, tá? E existem Beyblades piratas com a concepção da pirata. A gente precisa entender o seguinte, lá na Takara Tome existe uma equipe de desenvolvimento de produto e esta equipe é composta de engenheiros, artistas, designers e outros profissionais que vão fazer de tudo pra produzir esta belezinha aqui, sempre desenvolvendo novas ideias, novas mecânicas, se adaptando ou baseando-se no anime. Então desde os anos 2000 até hoje, a Takara Tome desenvolve estes e outros produtos. Ela é uma empresa de brinquedos, tal como a Estrela foi aqui no Brasil, tal como a Hasbro é. Então, como é que funciona? Lá na Takara Tome nós temos a equipe de desenvolvimento de produto na concepção e criação e projeto da Beyblade. Lá tem os engenheiros, lá tem os artistas que vão escolher as cores, os materiais, as borrachas, os plásticos, as mecânicas, as linhas metálicas e todo o desenvolvimento aerodinâmico das arenas e das próprias Beyblades, os lançadores e vários outros produtos. Lá é tudo calculado, tudo desenhado no software SCAD, com desenho virtual, e também é tudo testado, simulado numericamente nos computadores e documentado. Essa documentação tem uma rastreabilidade e um controle de qualidade. E aí o que a Takara Tome faz? Ela terceiriza a fabricação. Então a criação, o projeto conceitual é a Takara Tome. E depois ela vai fiscalizar a qualidade. Mas a produção em si e a fabricação é terceirizada. E ela é terceirizada ou na China ou no Vietnã. Se tu olhar aqui, em algum lugarzinho tá escrito aqui, made in Vietnã. E os lançadores é made in China. Então, aí nós temos o primeiro furo. Como é que surgem as Beyblades piratas? Muito simples. Bom, existem países como a China, em que se tu for produzir e fabricar algo lá, existe um contrato. E nesse contrato, geralmente tem uma cláusula em que a equipe de criação e de projeto entrega o projeto e os segredos industriais desse projeto para as empresas da China. Existem esses contratos. As montadoras de automóveis são assim. Entregam o projeto para uma empresa chinesa para produzir. Faz parte do negócio. No Vietnã, eu não sei se tem cláusulas similares de contrato. Deve ter. Não sei. Mas o que que acontece? Tu manda toda a documentação, tu manda os desenhos, tu manda as cores, tu manda os materiais e vai lá para uma fábrica. Uma fábrica que é no Vietnã ou na China. E como é que é feita as Beyblades? As Beyblades são majoritariamente de plástico. O processo de fabricação de uma peça plástica geralmente é feita por uma injetora em que tu injeta a goma plástica para assumir uma forma. E essa forma que possui um molde macho e fêmea, esse molde vem do desenho que foi projetado lá na Tacharatome. Então, a fábrica possui vários moldes. Cada Beyblade nova, um molde diferente. Por isso que é caro. Então, o que que acontece? Tu manda esses moldes. Mas alguns desses moldes criados lá na fábrica têm um defeito de alinhamento. Têm um defeito de furo, de porosidade. E esses moldes são descartados. E outras empresas, e aí vem as empresas piratas, pegam esses moldes. E usam esses moldes com defeito para fabricar as Beyblades mais baratas, sem o controle rigoroso de qualidade da Tacharatome. Então, só nos moldes das ingestoras de plástico, nós já temos diferença. É por isso que tu jamais, nunca, deve misturar as peças de uma Flame numa Beyblade da Hasbro ou uma Beyblade da Tacharatome. Porque tem diferença de material, tem diferença de molde, tem diferença de desenho. É tudo diferente. Então, o que que acontece? Tem esses moldes. Tem outra situação. Os discos de Forja são ligas metálicas. Estas ligas metálicas são injetadas e são forjadas no processo de forjamento de macho e fêmea em que gera a pecinha. O teu disquinho ali de Forja, por isso que o nome é Disco de Forja. É o processo de forjamento. É claro que lá na fábrica do Vietnã pode ter um molde que tenha um defeito de alinhamento. E aí eles descartam e usam novos moldes. No descarte, vai lá o abutre da empresa pirata e pega pra fazer as suas aplicações. E ainda existem empresas piratas que pegam a Beyblade original e fazem moldes caseiros. Então, controle de qualidade é zero. Então, esse é um dos problemas quando tu compra uma Beyblade pirata. O desenho fica desalinhado. Na hora de tu montar a tua Beyblade, e lembrando que a Beyblade é constituída de peças que são encaixáveis e eclodíveis, quando tu tá falando de Beyblade acontece isso. Aí tu pega uma Beyblade pirata que não se encaixa. Porque não segue o controle da qualidade dos desenhos da Takaratomi. Este é um dos aspectos. O outro aspecto é o material. A Takaratomi usa borracha, plástico e outras mecânicas. Nem mesmo a rasgro que é licenciada, às vezes ela não usa borracha. Ela usa outro material. Imagina as piratas. As piratas tão bem aí. E pega plástico, plástico e quebra. Plástico que gera faíscas e pedaços e faculhas e pedacinhos que podem te cortar e te machucar. O que não acontece na Takaratomi. Então, pessoal, o material é diferente. O plástico, até que eu relevo. O problema são as ligas lendárias. Vocês já perceberam que as Beyblades da Takaratomi e da Hasbro, Elas meio que elas perdem o brilho no disco de Forja, em contato com o ar, com o uso. É porque estas ligas, elas são compostas de aço com algum teor de cromo. Dando uma característica de um aço inoxidável. Mas a Takaratomi não usa muito cromo. Ela usa o mínimo necessário para ter um aço bacana. As piratas. Então, aí, elas vão lá e usam outros metais pesados. Tóxicos. Nocivos para a saúde humana. Dentre eles, o chumbo. Eles usam o chumbo, ao invés do cromo, para poder dar aquele aspecto brilhoso e bonito. Aí tu acha que é bonito. E, na verdade, tu tá te infectando. E tá te intoxicando com a liga metálica que contém chumbo. O chumbo, em contato com a boca, com as mucosas, com o nariz, com o olho, com a orelha, gera infecção que vai dar problemas hepáticos lá no teu fígado. Ou pode dar até problemas no pulmão respiratório. Entre outros problemas. Claro que tu não vai pegar e vai botar uma Beyblade na boca, né? Na caixa que diz que não é pra botar na boca. Mas pode acontecer se tu querer alinhar melhor o disco de fora. Aí tu dá uma mordidinha ali. E aí tu ingerir o chumbo. Cara, quando tu pega com a mão a Beyblade e coça a orelha, ou coça o olho, ou bota o dedo no nariz, tu tá colocando nas tuas mucosas. E tu tá te infectando também com chumbo, né? Que tá ficando tóxico, né? Tá pegando material tóxico no teu corpo. Então o ideal, quando tu usa uma Beyblade pirata, é lidar com luvas. Ou, depois de usar, lavar bem as mãos. Então tu tem que ter cuidados especiais. Então, até aí, o Blader consciente, ele até sabe. Ele não vai jogar em qualquer cuia. Ele vai jogar numa cuia legal. Ele vai ter todos os cuidados de segurança. Tranquilo. Beleza. Ele pode até usar a Beyblade pirata, mas ele vai tomar esses cuidados. Beleza? Aí vem a grande sacada. O que acontece quando os dois discos de forjas entram em contato durante a batalha? Eles raspam entre si a atrito. E quando eles raspam entre si, eles liberam gases tóxicos. Então, aquelas Beyblades metal fusion, piratas, que todo aquele anel de ataque é metálico. Ele contém chumbo, está em atrito com a outra Beyblade e libera vapores tóxicos. E daí não tem escolha, mas não tem escolha, tu te infecta pela respiração. E aí tu começa a ter problemas hepáticos, problemas de respiração, entre outros. Então, este é um dos grandes problemas que eu acho. O material que é utilizado nas Beyblades piratas é um material de baixa qualidade. É um material vagabundo. Já os materiais da rasgo, que são bons, mas mais ou menos, e o da Takara Toami é top de mim, certo? E o terceiro problema, quando tu trabalha com Beyblades piratas, e aí eu defendo isso, é que as Beyblades piratas podem ser mais pesadas ou mais leves. Então, as peças, elas não são compatíveis com as da Takara Toami ou da rasgo. É uma heresia tu pegar uma Flame e jogar contra uma Takara Toami. É um absurdo isso. Pode ser que, olha lá, a da Flame tenha umas rebarbas que não foram meio polidas, que criam pequenas lâminas que acabam danificando a Takara Toami. Pode ser que a Flame seja mais pesada do que a Takara Toami. Então tu vai danificar uma Takara Toami. Tu vai danificar uma rasgo que são oficiais e licenciadas por uma coisa pirata? Toma cuidado. Não faça isso. É por isso que eu sou adepto de... Tô com o Flame, jogo com o Flame. Tô com o TD, jogo com o TD. Rapidite, rapidite. Takara Toami, Takara Toami. Rasgo, rasgo. Não mistura. Não mistura. Inclusive, dentre as próprias Beyblades da Takara Toami, não pega e mistura uma Dynamite Battle com uma... Spork? Não faz isso. São mundos diferentes, com projetos diferentes, gerações diferentes e temporadas diferentes. Mecânicas diferentes, materiais diferentes, projetos diferentes. Dentro da própria Takara Toami, não é uma boa ideia. Eu sei que a galera gosta de fazer combos, mas faça combos entre as Sporkings. Faça combos de temporada em temporada, de geração em geração, tá? Evite misturar. Agora, realmente, pegar uma Flamezinha e colocar numa Dynamite Battle, olha a magrão. Não faz isso. Uma péssima ideia. Com esse vídeo, eu quero deixar bem claro isso pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora, em seguida, como é que ficou a questão da Flame e da montagem dessa Beyblade, que apresenta estes problemas que eu citei. Quais são os problemas, pra gente finalizar? A questão do desenho, que não tem o mesmo controle de qualidade, portanto as Beyblades não se encaixam. A questão do material, que pode ser uma liga de chumbo que vai ser tóxica, ou é um plástico que é muito frágil. E a questão do peso, da resistência e da performance, que pode ser uma Beyblade que até é pesada e perigosa, quanto uma Beyblade que é balanceada e bem projetada. Então fica aqui os três aspectos pra tu tomar tua decisão. Eu não tô negando comprar Beyblades piratas. Eu até que não dá pra comprar pra uma questão financeira, mas aí tu só joga pirata com pirata. Da marca dela contra ela. Não mistura. E se tiver usando pirata, higiene e segurança em primeiro lugar. Tá bom, pessoal? Então vamos agora pra nossa análise. Então tá, pessoal. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito do uso do chumbo como liga no aço que é utilizado nos discos de forja das Beyblades piratas. Sim, eles utilizam chumbo como elemento de liga. Então tu tem lá o teu aço, que é uma mistura de ferro e carbono e tu também tem o que? Alguns elementos de liga. O cromo, por exemplo, é utilizado pra dar brilho e também é utilizado pra dar a característica inoxidável aos aços. Porém, o chumbo também pode ser utilizado. Só que há algumas diretrizes da União Europeia que a partir de 2005, ou seja, já faz um bom tempinho, que é proibido o uso do chumbo como elemento de liga porque ele é tóxico. Então, pessoal, vem comigo, vamos pensar aqui, ó, juntinho, que é o seguinte. O que que é o chumbo, né? O chumbo é um elemento químico, né? Aqui na nossa Wikipedia, né? Número atômico 82, né? Com massa atômica tal. Ele é um metal tóxico, denso e macio. Pegue bem essa característica. Ele é macio. Ele é maleável. Ele é ductil. Ele garante a característica de dutilidade a teu material, a tua liga metálica. Ele é um mau condutor de eletricidade. Ele apresenta uma coloração branco-azulada quando recentemente cortado e vai ficando acinzentada quando exposto ao ar. Então ele vai ficando cada vez mais cinza, cada vez mais metalizado com a exposição ao ar. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção a isso. Ele tem características de maleabilidade, de dutilidade. Eles conseguem assumir muitas formas e ele se torna cada vez mais com aquela cor de metal. Prestem atenção nisso, tá? Ele tem aqui, né? Metal pesado, maleável e ele é altamente resistente à corrosão. Então ele é ótimo, pelo visto, né? Se ele não fosse tóxico, né? Ele é um material tóxico. Ele é muito bom. Por que que as empresas piratas que fazem Beyblades falsas utilizam chumbo? Porque, um, ele é mais barato. Dois, ele se torna mais barato no processo de fabricação da Beyblade no forjamento. Porque como ele é maleável, como ele é ductil, ele assume várias formas. Então mesmo com um molde que não seja alinhado, que não seja um molde adequado, ele vai fazer, ele vai assumir a forma do disco de forja. Então tu barateia o teu custo no teu disco de forja, utilizando um elemento que é mais fácil, mais macio de assumir formas diferentes, como se fosse um chiclete. E ele é mais fácil de ser retirado do molde, sem deixar gomas e resquícios no molde. E aí tu pode produzir várias, né? Seguidamente. E outra característica, ele brilha, né? Ele chama muita atenção, né? Então, o que mais que tem, né, pessoal? Eu vou mostrar aqui outro sitezinho pra vocês, tá? Que é o Instituto de Metais Não Ferrosos, ICZ, que diz aqui o que é o chumbo, né? Chumbo é um metal pesado, densidade relativa, decoloração branca azulada, tornando-se acinzentado quando exposto ao ar. Ele é muito macio, maleável, baixa a condutividade elétrica e altamente resistente à corrosão. Se funde com facilidade, ele é um anfótero, já que forma sais de chumbo com ácidos, sais metálicos, do ácido público e o chumbo também, forma muitos sais, óxidos e compostos organolépticos. Ou seja, ele é tóxico e nocivo à saúde. Conforme nós já falamos, né, ele ataca o que? Ataca as mucosas, ele tem contato com as mucosas, vai ter problema hepático, problema de respiração, também vai pro sangue. Então, é muito complicado esse tipo de material. E olha só a cor que ele fica. É um branco azulado, muito parecido com as Beyblades piratas. Uma das formas de identificar se é uma Beyblade pirata, ou seja, se tem um disco de foja pirata ou não, é o brilho. Discos de foja vão oxidando e vão perdendo o seu brilho ao longo do uso. As de chumbo mantêm o brilho durante muito mais tempo. É mais bonita, porém é tóxica. E aqui também tem mais um, aqui ó, aços livres de chumbo com boa usinabilidade, lá da Máquinas e Metais, o sitezinho tá aí, né. E aqui eu só quero mostrar que fique bem claro a questão da diretriz de 2005 da União Europeia. As empresas que usam tornos, torna pra poder fazer peças usinadas. Com múltiplos fusos viram à frente um problema, uma limitação do teor de chumbo no aço, elemento que atua no sentido de promover a quebra de cavaco. Como ele é maleável, ele vai se tornar mais fácil ao corte. Ele é mais fácil, então, pra usinar. Deixa as coisas mais macias. Mas não pode mais, porque a diretriz de 2005 proíbe isso. E aí pesquisadores da Universidade Técnica de Dortmund estão criando alternativas para o aço, não utilizando mais chumbo. Então, pessoal, quando tu compra uma Beyblade pirata, tu literalmente está envenenando as tuas próprias mãos, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso finalzinho do nosso vídeo. Então tá, pessoal. Vamos fazer a nossa análise das Beyblades piratas com as originais e os riscos e os perigos de utilizar uma Beyblade pirata. Aqui, pessoal, é o seguinte. Eu não estou dizendo pra vocês não comprarem uma Beyblade pirata. Por quê? Por causa da questão financeira. Eu sei que muita gente não tem recurso financeiro pra comprar uma Beyblade original, como por exemplo, deixa eu pegar aqui, uma dessas aqui, Dynamite Belly, que custa quase R$200, né? O cara não tem como comprar, então ele vai lá e compra uma pirata. Só que tu tem que tomar muito cuidado quando tu compra uma Beyblade pirata. Como eu disse, ter cuidados na questão de higiene. Usar luvas, se for o caso, ou simplesmente lavar bem as mãos. Eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. Esta Beyblade aqui é da marca TD. Ela é pirata. Usa chumbo na sua composição. Essa Beyblade aqui também é TD. Pirata. Utiliza chumbo na sua composição. Esta Beyblade aqui, Extreme Giro, é pirata. Usa chumbo na sua composição. Eu vou abrir ela aqui, vou tirar ela aqui, pra vocês entenderem. Esta Beyblade, pessoal, está no primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo. Já faz tempo. Eu quero que vocês observem bem o brilho do Disco de Foge. Chega a brilhar. Beleza? Vamos pegar agora aqui, ó. Uma bem recente. A Bis de Volus. Original. Da Hasbro. Olha a cor que está. Vocês estão vendo esse cinza? Ele tem alguma característica de cromo, sim. Porque esse aqui é um ácido inoxidado. Porém, é uma característica muito pequena. Tu vê aqui, e já está nessa cor. Sabe por que está nessa cor? Porque quando ele fica exposto ao ar, ele perde esse brilho. Para eu aumentar o brilho dele, eu tenho que aumentar o atrito dele. Ou aumentar o calor dele. Ou ainda, fazer algum tratamento térmico. Tá? Olha só como é que fica. Entendeu? E por que eu estou mostrando essa aqui? Porque essa aqui foi uma das minhas últimas unboxings. Que está indo aí para o canal. Então, está aí, ó. Sensacional, cara. Olha a diferença de brilho do Disco de Forge. Chumbo. 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 Original. Tá. Tirar essa aqui. E essa aqui. Essa aqui é da Flame. Que a galera curte. Que é a mais próxima. De um atacar atômico. Baita sacanagem. Aqui os adesivos. E aqui a Beyblade. Que o logista me mandou. Por quê? É isso que eu quero mostrar para vocês. Hobbes Devolos. Aqui, ó. Pá. Encaixar aqui de novo. Ó. Tranquilo. Ó. Bem tranquilo. Encaixa aqui. Girou. Pá. Tranquilo. Essa aqui foi a que eu comprei com os lojistas. Eu tô até agora tentando montar essa Beyblade. Até agora eu não consegui encaixar ela. Esse Disco de Forge, pessoal, é bem antigo, pessoal. Já faz tempo que eu comprei ele. Continua como se fosse novo. Brilhando. Olha o brilho disso aqui. Sabe o que é isso aqui, gurizada? Chumbo. Puro. Puro não, né? Elemento de liga. Então aqui, ó. Eu posso até tocar aqui. Depois tem que lavar as mãos. Tá vendo ali, ó. Parafuso, cara. Parafuso em Beyblade não é rebite. Que droga. E aí o que acontece, ó. Tu tem todas essas partes aqui, ó. Dessa Beyblade. Inclusive aqui tu tem o Sporking Chip dela. Que gira, né? Tal. A gente pode desmontar ela aqui, ó. E os dentinhos, né? Tudo mais. Tranquilo. Aqui tu tem o Shape Core dela. Bem direitinho. Tá bem encaixadinho. Vamos tirar aqui também para tu ver. Vamos ver se eu consigo. Olha aí, eu tirei. Cara. O que acontece aqui, pessoal? Foi o que eu falei aí no vídeo. São várias peças, vários moldes. Tem um molde plástico para essa peça. Tem um molde plástico para essa peça. Tem um molde plástico para essa. Tem um molde plástico para essa. Tem um molde plástico dessa aqui. Tem um molde plástico desse cara. E tem um molde do disco de Florida. Além disso, tem aqui dentro, né? Plástico. E o que acontece? Você pega aqui. Vamos fazer a montagem dela. Olha que sensacional. Vamos ver aqui. Até eu não consigo direito. Mas é uma questão de jeitinho. Só que aí que tá. O que acontece? Tu até encaixa direitinho, pessoal. Só que o que acontece? Erros de molde, ou seja, de desalinhamento do molde, vai fazer com que se propague estas tolerâncias erradas e na montagem tu não consegue montar. Não adianta. Então tu vai lá e coloca aqui o discozinho, colocou aqui assim, fez aqui o Spark, fechou. Beleza? Vamos colocar aqui do nosso infinito Achilles, né? A sorte dele, né? Só achar aqui assim, encaixou aqui, ó. Pá! Aparentemente tá lindo e maravilhoso, pessoal. Só que tem uma coisa. Agora, quando tu vem aqui e encaixa no nosso disco, daqui, aqui mora o problema. Tá vendo os dentes ali, ó? Ele não encaixa com o seu driver. Simplesmente não vai encaixar. Ele não encaixa. Posso colocar aqui e girar e não encaixa. Chega a dar os cliques assim, mais ou menos, né? Mas não encaixa. O original já dá problema de montagem. Tu imagina. O Takara Tome já dá problema. Tu imagina então o Piratas. Tu não monta. Tenta de novo. Tu não monta. Não monta. Agora, esse driver, ele tem umas molas um pouco diferentes, um pouquinho mais duras, né? Mas sabe o que eu vou te dizer desse driver? Olha só. Vou pegar minha bis de volos aqui, tá? Só quero brincar um pouquinho aqui. Ele encaixa, esse driver aqui, ó. Não encaixa. Beleza? Não encaixa. Ótimo. Então, rasbro com rasbro. E a piratinha? Vamos pegar a piratinha aqui. Pá! Pá, olha só. Vamos ver se ele encaixa bem. Encaixou. Olha só. Encaixou. Então, o driver em si não tá assim tão ruim, tá? O driver em si não tá tão ruim. Agora, o conjunto da obra, ou seja, os encaixes dela não dá certo. E agora aqui, ó. A vendedora, né? O vendedor, loja vendedora, né? E ofereceu este aqui, ó. Que aparentemente está ok. Então, né? Tá aqui ela. Será que tá ok? Será que é um probleminha de montagem? Ó. Discos são muito parecidos, né? Se tu olhares bem. São muito parecidos os dois. Aqui tá com os adesivos, tá? Porque eu adquiri primeiro essa. Aqui tá sem os adesivos. Os dentinhos estão ali. E encaixou. Entenderam, pessoal? Entenderam o problema das piratas? Este é o grande problema das piratas. É que, além de ser tóxico, tu tem problemas de montagem. Aqui tu não vai encaixar. Por quê? Porque é o conjunto da obra. Tem erro de montagem em todas as peças. Aqui até tu conseguiu. Então, pessoal, né? Eu aconselho imensamente não adquirir Beyblades piratas. Mas, se tu conseguir, se tu fores atrás, pega essas mais simplesinhas, assim, ó, tá? Que daí tudo bem. Não tem tanto problema de erro de montagem. À medida que tu vai tornando mais complexa, a chance de ter erro de montagem é maior. E, claro, nós estamos falando de chumbo, né? Chumbo, pessoal. Chumbo. Chumbo é tóxico. Não dá. Tá bom? Então, pessoal, eu acho que é o suficiente. A gente viu aí nossa análise, nossa discussão, né? Eu acho muito, muito preocupante essa questão de Beyblade pirata. Eu também vou trazer no canal algumas Beyblades piratas, provavelmente, pra gente fazer alguns testes. Mas, assim, ó. Como o primeiro contato, eu digo assim, ó. Comprem uma Hasbro. Depois, procurem uma Pro Series da Hasbro, ou um kit inicial da Hasbro. E, depois, sim, vai pra uma Takara Tomi. Por quê? Porque daí tu vai aprender ao longo do tempo. E tu vai entender qual das Beyblades tu mais gosta. Certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, me despeço. E até o próximo vídeo.